Vamos olhar de frente aqui agora a oscilação vertical. É o mesmo momento entre o vídeo da direita e o vídeo da esquerda, ok? O momento mais baixo onde o atleta está. E a gente solta. Olha o salto. Percebe como que na oscilação vertical o atleta acaba indo muito mais alto e também muito mais baixo do que o atleta da direita. O que ocorre então com isso que a gente tem que se ligar? Quando você faz muita força para cima, você também vai fazer muita força para baixo. O seu corpo vai aumentar a aceleração contra o solo, beleza? E para você absorver esse impacto e depois devolver, você faz muito mais força no seu corpo para se deslocar. Por que a aceleração do seu corpo vai promover uma frenagem muito maior? Você vai ter um maior desgaste do seu organismo, tanto dos músculos quanto das articulações, que vão ser sobrecarregadas. Lembrando que os dois atletas aqui estão na mesma velocidade, ok? Quanto menos você movimentar o seu corpo para cima ou para baixo, mais energia você vai ter para ir para frente. Vamos observar agora lateralmente a nossa oscilação vertical. Do lado direito, a gente tem uma menor oscilação vertical do que do lado esquerdo. Como eu acho que dá para perceber bem nesse vídeo, né? O que a gente pode observar também? Que muitas vezes a oscilação vertical também está relacionada a uma cadência mais baixa. Por que? Você acaba que faz muita força para cima e você demora um certo tempo para você descer novamente. Então, faz com que você faça muita força para cima e também tem que fazer muita força para segurar esse peso, porque o seu corpo acelera menos contra o solo, ou acelera mais contra o solo. E com isso você tem que frear todo o movimento do seu peso, para você conseguir sustentar o peso do seu corpo. Com uma oscilação vertical menor, você faz menos força para sustentar o seu corpo. Lembre-se sempre que o seu pé, o seu corpo, ele precisa do apoio no chão para se deslocar para frente. Senão, o único sentido que ele vai se deslocar é para baixo, porque a gravidade está agindo sobre o nosso corpo durante todo o tempo. Então, ao invés de ser um inimigo, vamos trabalhar com a gravidade ao nosso lado, deslocando o peso do corpo à frente e apoiando o pé no chão para se deslocar no sentido pretendido. Evite pular muito durante o seu treino, durante a sua corrida, para justamente você economizar energia e ter mais energia para se deslocar no sentido que você deseja. Olha outro ponto bem legal que você pode perceber por conta dessa oscilação vertical acentuada. Olha como você trabalha a sua panturrilha excessivamente, como você estica a sua perna toda aqui, para ir para frente. Enquanto no outro lado, vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado. Olha a perninha, vai subir? Você não estende toda a sua perna fazendo força para você se projetar para cima. Você não tem esse esticado, você gasta menos energia para cima. Quando a gente gasta menos energia para cima, a gente tem mais energia para gastar no sentido, na direção da corrida. Você não tem mais energia para cima, você não tem mais energia para você se projetar no sentido.